Criatividade, conhecimento e tecnologia. Tudo isso reunido em três dias na feira Piauitec, no Parque Poticabana. O evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é comemorada em todo o país. Igor Souza é da unidade escolar Cândido Borges de Campo Maior. Ele e os colegas desenvolveram um aplicativo que ajuda na hora de estudar. Nosso principal objetivo é propor um regimento escolar do aluno. No caso, o aluno vai lá e visualiza, como o site na Argentina não tem um domínio próprio, a gente está só com um link. E o aplicativo a gente criou mesmo em HTML. No caso, o que vai ser exposto ainda, que aqui é só uma maquete, só um protótipo. Ainda vamos expandir, ainda vamos modificar mais o site, vamos aprimorar o conhecimento. Estudantes de universidades públicas e privadas também participam da feira Piauitec com a apresentação de banners e a exposição de experimentos desenvolvidos pelos estudantes. A gente fez a questão de vir para a Feira de Ciência e Tecnologia, porque a gente acha que é uma forma de a gente tanto divulgar os trabalhos que são realizados dentro da faculdade, junto aos alunos da Engenharia de Produção, como também divulgar o próprio curso, o potencial dos alunos, e mostrar para a sociedade o que o profissional da área de Engenharia de Produção é capaz de fazer dentro da faculdade que dirá fora dela. No espaço da feira foram montados auditórios onde acontecem cursos e oficinas gratuitos para empresários ou futuros empreendedores. A iniciativa é do SEBRAE com diversas instituições parceiras. É um evento voltado para unificar a academia com a sociedade e com as empresas, com o setor produtivo. Então nós estamos oportunizando as instituições de ensino e de pesquisa a mostrar os trabalhos desenvolvidos para a sociedade e também nós vamos atender os empresários.